Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Calou. A aula de hoje é a aula 2, Condução Técnica. Não esquece de se inscrever no canal, na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Bom, se você parar para pensar, em muitas situações no dia a dia, a gente presencia a troca de calor entre corpos ou entre sistemas. Por exemplo, quando a gente coloca água para ferver em uma panela para cozinhar macarrão, por exemplo. Por que você não se pergunta assim, como é que o calor, ele flui da chama para a água, se tem uma panela no meio? Então, o calor pode se transmitir de três formas, de três processos, chamados de condução, convecção e radiação. Essa área da Física é uma área bastante complexa, então, nesse curso, a gente vai apresentar somente os conceitos básicos do estudo da transmissão de calor. Então, a condução térmica é um processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga de uma partícula para a outra do meio material. Por exemplo, se a gente pegar um bastão aqui de metal e fixar alguns pregos com parafina e com uma certa distância entre eles, e a gente colocar uma das extremidades desse bastão ao fogo, a gente percebe que à medida que a cera vai derretendo, e aos poucos isso vai acontecendo, os pregos vão caindo. Então, com isso, a gente constata que as partículas do bastão em contato com a chama, elas passam a vibrar com mais intensidade, porque elas estão sendo aquecidas. Então, a sua energia térmica aumenta. Então, o movimento de vibração em torno da posição de equilíbrio da molécula também aumenta. E essa vibração vai se transferindo de uma partícula para outra do meu material, até percorrer todo o meio. Então, por isso que os preguinhos vão caindo aos poucos, porque esse processo vai se dar aos poucos, vai se aquecendo aos poucos. Então, os materiais em que esse processo de transmissão de calor é acentuado, a gente chama de condutores térmicos. Por exemplo, o metal, ele é um excelente quanto o térmico. Entretanto, os materiais em que esse processo não ocorre tão facilmente, a gente chama de isolantes térmicos. E nos isolantes térmicos, a gente considera que praticamente não ocorre a transmissão de calor. Por exemplo, madeira, isopor, todos são muito difíceis de se propagar o calor nessas superfícies. Então, a lei que rege esse processo de transmissão de calor, ela foi determinada experimentalmente por um matemático francês, o Jean Fourier. E aí, denominou-se, portanto, a lei de Fourier. E, de acordo com essa lei, a quantidade de calor quesão que atravessa o material sob uma diferença de temperatura, né? Onde o θ1 é maior que θ2, né? Ela, esse quesão, né? Ele é diretamente proporcional à área da seção atravessada, né? Aqui nós temos essa placa retambular. É também proporcional à diferença de temperatura entre as regiões separadas pelo material, né? θ1 menos θ2, porque θ1 é maior que θ2. E é o tempo de transmissão em que ocorre essa propagação de calor, Δt. E é inversamente proporcional à espessura dessa área atravessada, né? Então, traduzindo tudo isso numa forma, a gente tem, portanto, essa expressão matemática. Quesão é igual a K vezes A vezes, abre parênteses, θ1 menos θ2 vezes Δt, tudo isso dividido pela espessura. A constante K, que apareceu na expressão matemática, ela é denominada coeficiente de condutibilidade térmica, né? E ela é uma constante de proporcionalidade característica de cada material, né? Então, por exemplo, o seu valor, ele é bem alto para bons condutores térmicos, como você pode ver aqui, ó. Prata, cobre, né? Ferro. E ela é muito baixa para isolantes térmicos, né? Por exemplo, a água, cortice, a seco, 0,00 molinhas para alcançar essa constante de proporcionalidade. A razão entre o fluxo, perdão, a razão entre a quantidade de calor, né? Quezão, em intervalo de tempo em que ocorrem essas transferências de calor, ela recebe um nome apropriado, que é o fluxo de calor. O fluxo de calor é representado, portanto, por essa letra grega, se eu não me engano, é FI, né? Eu acho que é FI. E a sua unidade mais utilizada, calorias por segundo, mas também pode ser utilizada em alguns exercícios ou alguns livros, como VAT. Então, vamos resolver aqui uma questão em exemplo. Um homem trajando um macacão de lã, de espessura 5 milímetros e área 2 metros quadrados, e encontra-se no local em que a temperatura ambiente vale menos 4 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de condutibilidade térmica da lã é de 1 vezes 10 a menos 4, é... isso, calorias, né? Eu acho que eu errei aqui. Não, tá certo. Era só pra essa barrinha ter ficado depois da caloria. Eu acho que tá surgindo um som estranho aí no áudio, mas é porque começou a chover, tá, gente? Mas eu acho que dá pra ouvir direitinho, né? Então, calorias, né? E aí, barra, abre parênteses, segundo, vezes centímetros, vezes graus Celsius, e que a temperatura corporal do homem é de 36 graus Celsius, e tem A. Determina o fluxo de calor e calorias por segundo, que se estabelece através do macacão. Então, a gente tem que anotar primeiro os dados que a questão deu, né? E aí, a questão deu a temperatura final e a temperatura inicial. Aqui ele diz que a temperatura corporal do homem é de 36 graus, né? A temperatura final é de 36 graus e a temperatura ambiente vale menos 4. Então, se a gente fizer essa variação, temperatura final menos temperatura inicial, a gente encontra 40 graus Celsius. A área, ele deu em milímetros, mas a gente tem que transformar pra centímetros quadrados, né? Porque a nossa constante K, ela está em centímetros. E a espessura está em milímetros, então a gente também vai converter pra centímetros. E temos o valor de K. Então, é muito simples, né? A questão disse que o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo em que isso acontece, né? Só que quem é a quantidade de calor? A quantidade de calor, na verdade, é essa expressão aqui, né? Q vezes A vezes teta 1 menos teta 2 sobre E, pela lei de Fourier. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, né? Então, se a gente substituir os valores, ó, o K, né? Vale 1 vezes 10 a menos 4. A área vale 2 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura vale 40. Lembrando que a variação do fluxo de... Perdão, que a espessura, né? Vale 0,5. E resolvendo, portanto, essa expressão, a gente encontra 160 calorias por segundo. No item B, ele pede para que a gente calcule a quantidade de calor que o homem perde em meia hora. Então, a gente precisa somente aplicar a fórmula do fluxo de calor, onde o fluxo de calor é igual a Q vezes Δt. O fluxo a gente já encontrou e, como vocês podem ver, ela foi para 1 segundo, né? Fluxo de calor para 1 segundo. Para meia hora, lembrando, né, que meia hora equivale a 30 minutos e 30 minutos tem 1.800 segundos. Então, a gente coloca aqui, ó, 1.800 segundos e o fluxo de calor 160, né? Está tudo certinho, segundo, segundo e aí faz o meio pelos extremos. Então, a gente acaba encontrando uma quantidade de calor equivalente a 2,88 vezes 10 elevado a 5 calorias ou 288 quilocalorias. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, na Academy Brasil aqui no YouTube e também no Ape Academy e comente as suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Beleza? Até a próxima aula!